Feliz Natal e boas festas! Que as festividades de fim de ano tragam-lhe a consciência de que os fogos de artifício anunciam não somente um ano novo, mas a possibilidade de uma nova e ampla parceria. Que nossos esforços e metas sejam recompensados. Fica aqui nosso voto e nosso compromisso de estarmos juntos no ano novo que está chegando. Cheio de esperanças e oportunidades. Feliz Natal e próspero ano novo! Esses são os votos da Jooner Agro Utilidades a todos os amigos, clientes, colaboradores e familiares. Legenda Adriana Zanotto